Resumindo 2 Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versículo 21, nós vemos aí, é muito importante isso aí, viu gente? Muito importante isso aí, pois não é assim com a vontade de Deus, isso até se que a vontade de Deus, ela é inerante, a Bíblia não é. Resumindo 2 Pedro, capítulo 5, capítulo 21, nós podemos dizer que Deus usou os homens e deixou para nós a Bíblia totalmente confiada, é tudo confiado. É um texto muito importante, sei, a compreensão é muito importante. A primeira pedra é importante, viu gente? A primeira pedra é muito importante, sim. É muito importante, primeira pedra, isso mostra a realidade bíblica, a vontade de Deus ministrada aos homens e os homens escrevendo a palavra de Deus. É importante, segundo a pedra 1, 21, esse texto nos mostra que Deus usou autores humanos, movendo-os para esse fim pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante, é muito interessante.